Sejam bem-vindos a essa Universidade de Brasília, que a partir de agora é de vocês também. Eu, como ex-aluno e atual servidor dessa universidade, estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência, o que essa universidade me inspirou e o que vai inspirar vocês nesses anos que seguem. Então, no dia 8, a gente está aqui para falar um pouco sobre esse sonho, sobre essa inspiração que essa universidade está proporcionando. Proporcionou para mim, para você e ainda continua sendo um grande sonho realizado, uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Espero vocês aqui no dia 8.